Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Olha, o nosso grupo, ele é já bastante grande. Nós, graças a Deus, nos últimos três anos, nós dobramos os produtores que nós recebemos aqui. Como a equipe é grande agora, então não há necessidade de todos os produtores fazerem um trabalho em conjunto. Então a gente procura pegar algumas pessoas que estão mais disponíveis aqui, os agricultores e alguns produtores aqui dentro da cidade, para fazer uma limpeza no prédio, já se preparando então para as festividades da Páscoa. Nós temos provavelmente agora, logo em seguida, já está confirmado já peixe vivo, como é tradição do mercado público. Nós temos um produtor que todos os anos, nos últimos 17, 18 anos, vem trabalhando nesta área. Então mais uma vez este ano nós vamos estar aqui, colocando à disposição da sociedade peixes vivos e outras qualidades de peixe também da Lagoa, onde nós temos produtores também aqui, que são o pessoal daqui mesmo, que trabalha na Lagoa, que também trabalha conosco, que são produtores nossos. E a parte de Páscoa também, nós vamos ter, além dos nossos produtores que trabalham com doces, enfim, em geral, com compostos e tudo mais, também nós vamos ter algumas pessoas que vão trazer então, são quatro bancas já confirmadas, com relação a chocolate e a Páscoa, para também atender a comunidade tapense. Música 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 Música